Olá meninas, voltando com mais um vídeo hoje para vocês, no vídeo de hoje eu vim estar trazendo uma dica bem legal para vocês que estão nos preparativos para casamento, olha só, no vídeo de hoje eu vim estar trazendo o convite para os padrinhos, que é essa linda caixinha aqui ó, olha só, personalizadinha, ó. Olha assim, aí aqui ela é na cozinha rosê, né, que é a cor que a noiva escolheu, no tema do casamento rosê, então ela escolheu essas rosas aqui no tom rosê e ficou assim, a tampa da caixinha, sendo que a caixinha é branca. Esse foi o convite que ela escolheu, é a minha nora, o casamento da minha nora e meu filho, e eu vim resolver mostrar para vocês como que é o convite dos padrinhos do casamento deles, ó. Aí aqui é aquela cordinha, aquela elástica, ó, ela cede, ó, e assim, ó, vamos lá ver como que é a caixinha, te abre aqui, ó, tira aqui. Vou tirar a tampinha, olha só, tampinha, ó, dentro também toda, toda estampadinha, ó, com as florzinhas, e dentro da caixa, gente, ela é assim, olha que lindo, olha que convite lindo esse. Ó, aqui tá o mês, que vai ser o casamento, a data do casamento, e aqui, ó, eles escolheram essa frase. Essa foi a forma mais doce que encontramos para convidar vocês para serem nossos padrinhos, aceitam? Estão fazendo a pergunta, aí, o nome deles, Tiago e Natália. E aqui, ó, no quadradinho, ó, eles compraram, é, dois bombons, né, o ferreiro rochê, ó, dois bombons ferreiro rochê, e colocaram para os padrinhos, ó. Olha que lindo que ficou esse, esse convite. Então, essa é a dica que eu vim trazer para vocês hoje, né, para as, para as noivas, né, que estão aí nos preparativos, que estão atrás de um convite bem legal para os padrinhos. Então, eu indico esse para vocês, ó. Olha que lindo que ficou, não fui eu que fiz, porque no momento eu estou trabalhando fora, estou sem tempo para estar fazendo, é, muitas lembrancinhas assim. Então, eu acabei comprando essa daqui para eles, ó. Espero que vocês tenham gostado dessa dica que eu trago hoje para vocês. E breve vai vir mais, mais dicas, né, de casamento também, né, que é o casamento do meu filho. Então, sempre que estarei fazendo alguma coisa, vou estar postando aqui para vocês, tá bom? É, deixe seu like para ajudar o canal. Você que está chegando agora, se inscreva no canal, tem um, algumas decorações de casamento aí, dicas de casamento aí para vocês também. Que vocês estão chegando agora. Deus abençoe a vida de cada um e até o próximo vídeo, meninas. Tchau!